E aí hominídeos, tudo bem? Professor Valdeci aqui de novo falando. Hoje nós vamos conversar sobre evolução. Evolução das abelhas. Legal? Segue a vinheta! Então pessoal, hoje aqui nós vamos falar sobre evolução. Evolução biológica. O que seria essa evolução, essa palavra aí? Evolução é como se nós estivéssemos falando aí de uma progressão, né? Na nossa vida cotidiana, por exemplo, o cidadão troca ali de carro, aí alguns vão falar, olha, ele progrediu, olha, ele evoluiu, passou de um estágio para um estágio melhor. E a evolução biológica é exatamente algo assim. A evolução biológica é quando nós temos ali uns processos envolvidos em variações e adaptações a um ambiente em que os organismos passam de um estágio a um outro. Muitas vezes evoluindo, muitas vezes a partir de um ancestral, se descendendo em novas linhagens que podem culminar com novas espécies. Então isso é o processo de evolução. E não dá dentro da biologia para nós falarmos em evolução sem mencionarmos Charles Darwin. Charles Darwin, naturalista inglês, né? Famoso, célebre, que através dos seus estudos foi um diferencial, um marco na biologia. Tão importante que muitos o julgam, o denominam o pai da evolução. E com relação às abelhas? Bem, a evolução das abelhas. As abelhas, há registros de que elas possivelmente tenham surgido no período ali do Cretáceo, né? Em torno de 130, 120 milhões de anos atrás. Poxa, faz tempo, né? Faz tempo. E nada é por acaso. Isso daí, essa teoria, ela está estreitamente relacionada, estreitamente relacionada com o surgimento das plantas com flores. Hoje, nós, eu, vocês, sabemos que as plantas com flores, aquelas que às vezes têm frutos, que recobram sementes, na botânica são as chamadas angiospermas. Essas angiospermas datam também de um surgimento por volta aí deste mesmo período onde, especula-se, surgiram as abelhas. Mas está aí. E como é que surgiu a abelha com as flores? Já, já eu falo para vocês. Mas as abelhas, um grupo articular, elas se originaram de vespas. Vespas que são muito parecidas com as abelhas. Tanto é que é muito comum no nosso cotidiano, né? Quem não sabe, não é o caso de vocês, porque daqui a pouco vocês vão saber. Mas quem não sabe, confunde muito. Ah, a vespa e a abelha. Ah, a abelha me picou. Tadinho da abelha. Muitas vezes leva a culpa de uma maneira inocente, porque o cidadão afetado, acometido pela picada, não sabe que aquilo era uma vespa e não uma abelha. Pois é. Mas e aí, professor, como é que... Ah, como é que eu fico sabendo, então, o que é uma vespa e o que é uma abelha? Pois muito bem. Primeiro, as vespas é um grupo de menópteros como as abelhas, mas que, na origem dos seres vivos, apareceram primeiro. De alguns grupos de vespas, que já explico, surgiram as abelhas. São muito parecidas. Porém, hoje, dentro da classificação biológica, a abelha está na família apida e a vespa está na família vespida. O que mais? As vespas têm um hábito alimentar onívoro. São generalistas, com uma certa predominância ali para algumas espécies carnívoras. Já as abelhas se alimentam de néctar e de pólen. Estas vespas, uma diferença visual fácil de ser identificada é que, quando pousadas, as vespas apontam as suas asas para cima e as abelhas juntam o corpo, as sentadinhas juntam o corpo. Além disso, as abelhas são peludinhas, elas têm pelos. E as vespas são de corpo mais liso. Ah, mas as duas ferroas são menópteros? Sim, elas têm características comuns, mas é um detalhe no tórax que fez com que os especialistas determinassem a ancestralidade e a semelhança das abelhas com as vespas. Até o ponto de dizer que as vespas originaram as abelhas. Mas como é que foi mais ou menos isso? Eu não disse lá que tinha uma relação com as flores? Pois bem, ali por esses meados, ali no cretácio, onde as flores surgiram, as angiospermas surgiram, algumas vespas, elas começaram a ficar atraídas ali pelo néctar oferecido pelas flores, pelo pólen. Isso foi tão dinâmico, de certa forma, foi tão determinante, ao ponto de que algumas dessas vespas começassem a se alimentar exclusivamente do pólen e do néctar. Nisso, explorando o ambiente de uma maneira diferente, os processos de especiação, o surgimento de novas espécies, tinham aí um prato cheio para trabalhar. E com o passar dos anos, aí nós colocamos anos, porque as transformações são graduais, surgiram os primeiros grupos de abelhas. E as abelhas, em vez de onívoras, têm um hábito que nós denominamos de polinívoras. Que é polinívoras, dieta predominante de pólen, néctar. Pois bem, mas e como é que sabe que as abelhas originaram de tão longa data? Olha só, recentemente, os pesquisadores da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, em janeiro de 2020, encontraram um fóssil muito bem preservado de uma abelha e dataram esse fóssil de 100 milhões de anos. Daí, vem exatamente firmar isso que eu falei para vocês agora e certificar essas hipóteses até então levantadas. Essa abelha estava preservada numa qualidade muito boa em âmbar, que é uma resina. Fóssil? Âmbar? Sim, fóssil. Fóssil é aquele material de um ser vivo preservado naturalmente. Ele pode ser preservado, por exemplo, em resinas. Ele pode ser preservado em rochas. Ou o material deixar uma impressão nas rochas. Este grupo de vestígios, este grupo de pistas, são denominados de fósseis. No caso dessa abelha, muito preservada e determinou exatamente o que já vinha se suspeitando. A datação de origem, concomitante ali, um pouquinho depois do surgimento das flores. Vocês já pararam para pensar quantas flores diferentes existem? Formas, cores, perfumes, tamanhos, né? Diversas. E aí é fácil a gente pensar. Se nós temos diversas flores e as abelhas são intimamente relacionadas com as flores, oras, nós temos diversas abelhas. Exato. Desse tempo de surgimento das primeiras, que são originárias das vespas, até agora, os tempos atuais, nos tempos atuais nós temos cerca, e até um pouco mais, de 20 mil espécies catalogadas no mundo. 20 mil é muita espécie. Isso porque ainda tem muita espécie a ser descoberta, não tenha dúvida. Se essas flores são tão diversas e as abelhas tão diversas, como é que se deu essa relação? Dentro da biologia, mais precisamente da ecologia, esse tipo de relação positiva, né, em que duas espécies interagem, pode ter um ganho mútuo, recebe o nome de mutualismo. É uma relação ecológica bem definida entre as abelhas e as plantas, e as flores, e as plantas. Esse mutualismo, ele pode ser obrigatório ou facultativo. O obrigatório seria aquela relação tão íntima, que na ausência de um, no caso a abelha, poderia prejudicar a flor, ou na ausência da flor, ter prejuízo para a abelha. Aí depende de cada caso, da relação de cada espécie, que pode chegar nesse íntimo. E é um ponto tão interessante de evolução, que eu não posso deixar aqui de citar para vocês o exemplo da erva abelha. A erva abelha é uma orquídea pequenina, que se distribui no continente norte-americano, se não me engano também pela Inglaterra. E esta orquídea, na sua relação à abelha polinizando a orquídea, ela desenvolveu um mimetismo. O que é isso? O mimetismo é quando nós temos um ser vivo imitando, simulando o que é outro. Isso é muito comum em animais, por exemplo, peçonhentes e não peçonhentes. Um caso clássico é a cobra coral verdadeira e a falsa. A falsa mimetiza a cobra coral verdadeira. E você não vai pagar para ver qual é a verdadeira e qual é a falsa. Sai logo correndo. Essa orquídea, retomando, é a Ofris apífera. Essa orquídea, a erva de abelha, erva abelha, ela simula uma fêmea de abelha solitária do gênero Eucera. Essa abelha visualmente, esse macho visualmente vê a orquídea, que tem um mimetismo, uma forma parecida com a fêmea da sua espécie, e não só, perfume também, e vem logo doidão, doidão, para poder namorar, para poder acasalar e deixar seus descendentes. E com isso, quando ela está ali achando que está namorando uma fêmea da sua espécie, a orquídea está liberando pólen no corpo da abelha. E a abelha vai de flor em flor fazendo a polinização. Então dessa relação mutualística, até um grau de um mimetismo, como eu citei, dessa relação mutualística, até o fato consumado, nós temos um processo que, para mim, me perdoem, um dos mais bonitos da natureza, que é a polinização. Nós vamos falar dele, desse processo no futuro, em breve, que é a grande ação benéfica ambiental das abelhas. E aí, com a evolução de ciência, do estudo desses fósseis, as análises moleculares conseguiram provar que este processo de evolução tem a sua origem no continente africano. Essa origem no continente africano advém da época da Gondwana. A Gondwana é aquele momento geológico onde tinha-se o continente quase que único, unindo o que hoje nós temos de América do Norte, América do Sul, Oceania e África, mais ou menos juntos. E essas análises provaram que as abelhas remetem a uma origem filogenética, o estudo dos filos a partir de molecular, uma filogenia genética que vem do continente africano. E aí, paralelamente, justifica-se. Por quê? Olha que interessante. É exatamente nesta situação do continente, ainda sem separação da Gondwana, que encontraram evidências também do surgimento das angiospermas e das vespas ancestrais das abelhas. Então ficou fácil. Tem as plantas com as flores, tem as vespas, que deram origem, possivelmente, e a molecular provou, as abelhas originaram dali. Mas e aí, o que aconteceu? É, depois da Gondwana, observando os estudos geológicos das placas, enfim, da movimentação e formação do que nós temos hoje como continentes atuais, nós observamos e temos os relatos, evidências, de que ocorreu a deriva continental. Essa deriva continental fez com que populações dessas abelhas ancestrais fossem se separando. E elas foram se separando até o ponto que o fluxo gênico foi cortado e houve o isolamento reprodutivo. E isso é a máxima para os processos de especiação, ou seja, surgimento de novas espécies. Então foram separadas geograficamente pela deriva continental e aí se especializadas em cada porção. Isso é o que nós constatamos hoje. Essas 20 mil espécies distribuídas nos continentes diversos, com concentrações diversas e adaptações diversas. Esse evento que vai unir essa localização dos seres vivos no tempo e no espaço, ele é estudado pela ciência chamada biogeografia. Então a biogeografia é exatamente isso, caracteriza isso que estou contando para vocês. Esta distribuição, como ela se deu, partindo de um ancestral, onde ele ficava e onde está no momento atual. Com isso nós temos as abelhas distribuídas por todo o planeta, em torno dessas 20 mil espécies que falei para vocês. Tá bom. Mas e aí? Acaba aqui? Não, não acaba aqui, gente. Nós temos um outro tipo de evolução também desses seres que, me perdoem, mas acho magníficos, que é a evolução do comportamento. Além da hipótese, já bem defendida e confirmada, de que as abelhas surgiram a partir das vespas, as abelhas também, as primeiras que surgiram, eram solitárias. Solitárias, meu Deus, solitárias. Não vamos pensar no lado triste. Solitárias como, por exemplo, os passarinhos que vocês conhecem, não é? Macho, fêmea, encontra aí no momento da vida, acasalam, e aí a fêmea procura um local, constrói seu ninho, às vezes com a ajuda do macho, constrói o seu ninho, coloca alimento e o ovo, e deixa o ninho protegido para que aquele ovo venha a nascer uma nova abelhinha e esta abelhinha, solitária, fará o ciclo novamente. Este é o grupo das primeiras abelhas. Gente, é muito mais fácil ser solitário porque viver em coletivo, vocês não acham, não? O comportamento social, o comportamento em colônia, ele é muito mais complexo. E eu não poderia, não tem muita lógica ele ter surgido primeiro, tá? Então as primeiras abelhas eram solitárias. Agora, você quer saber de uma outra coisa? Que eu acho que você não conhece. Cerca de 80% das abelhas são solitárias. Você sabia disso? Eu acho que não. Mas, 80% das espécies que nós temos hoje são solitárias. Mas peraí, eu não conheço nenhuma. Às vezes até conhece, basta observar, nós vamos falar delas para vocês em um vídeo específico, tá bom? Mas, por quê? O homem, desde tempos remotos, começou a domesticar as abelhas coloniais, as abelhas que vivem em sociedade, as colmeias, né? Com a ápice melífera sendo a mais difundida. Mas mesmo as abelhas sem ferrão, muitos de vocês que conhecem as abelhas sem ferrão, possivelmente conhecem as abelhas que agrupam-se em ninhos, que são sociais. E daí achar que todas as abelhas são sociais. Mas não, a maioria delas é solitária. As abelhas sociais são também muito diversas, tá? E vocês sabem, fazem ninhos em árvores, fazem ninhos em ocos, externos ou internos à árvore, fazem ninhos no chão, nas estruturas, não é? Então, dos mais diversos ambientes, são muito bem distribuídas, compostas, às vezes, dependendo da colmeia, por milhares, centenas de milhares de abelhas. Então, nós temos essa evolução, iniciando com as primeiras abelhas que eram solitárias, até estas abelhas mais evoluídas, que são as abelhas sociais, passando por diferentes graus de socialização ou de comportamento social, que depois a gente vai falar para vocês. Além disso, nós temos uma evolução dentro do ciclo, porque as abelhas, elas são imenópteras, são insetos e elas apresentam um estágio de metamorfose. Metamorfose, ou metamorfose, já ouvi falar disso, metamorfose. Metamorfose vem lá do grego, que é uma mudança de forma, não é? Que é meta e morfos, morfos é forma, mudança, meta, enfim, alteração. Exato. O exemplo clássico que talvez vocês conheçam é o caso da borboleta, que nem sempre foi borboleta e tão bela, às vezes era aquela larva horrorosa com cerdazinhas e ali que queimava, machucava, mas ela passa do estágio de larva para o estágio de borboleta, passando ali pelo casulo. A abelha é do mesmo jeito. O ciclo da abelha, ela vai passar durante o seu desenvolvimento por uma metamorfose. E a metamorfose é aquela situação onde ele passa de larva, pupa e adulto. E o adulto é totalmente diferente da larva. Então, quando se tem num ciclo o estágio de larva, em seguida a pupa, e o adulto, e esse adulto totalmente diferente de larva, é que este ser apresenta o estágio de metamorfose. Como ele apresenta o estágio de metamorfose completo, ele é chamado na biologia de holometábulo. Mas todo mundo é holometábulo? Não. Nós temos o que não apresenta metamorfose, ou seja, o ovo já vai formar ali um imago, que é uma miniatura do indivíduo adulto muito parecido, que é o ametábulo, não tem metamorfose. E nós temos o M, que é meio metábulo, M metábulo, que é diferente do holometábulo porque tem larva. Aí nós temos a ninfa, que já é parecida com o adulto, e não tem a pupa. A pupa é o estágio intermediário entre a larva e o adulto, e que ocorre, por exemplo, nas abelhas. Ok? É isso. E aí, gostaram? Se gostaram, vocês já sabem, vai lá, naquela mãozinha que tem o dedinho pra cima, positiva lá pra gente. Se você gostou, compartilha. Deixa sua dúvida, seu comentário lá pra gente. E, além do mais, ajuda a gente a polinizar o saber, ajuda a gente a aumentar a colmeia, e todo mundo ganha. E as abelhas agradecem. Valeu? Ah! Aqui também, como lá, ó, tem cena pós-crédito. Fica aí mais um pouquinho. Tá bem? Valeu! Olha só, pessoal, duas abelhinhas sentinelas da espécie Melipona comprécipes fasciculata, a tiúba ou urussu cinzenta. Aqui, a colmeia, o interior da colmeia, onde várias operárias estão trabalhando, e vocês podem observar, elas fazendo aí um invólucro, que é o envai-lope, que contém os potes de cria, e também, ao fundo, lá no finalzinho, no fundinho, algumas células com os filhotinhos, os ovos postados, os favos de cria.